Era uma vez uma madrasta muito boazinha, que fazia tudo pra se conectar com um novo enteado e ser bem importante na infância dele de alguma maneira. Que brinca, que dá banho, que escova os dentes, que ajuda a fazer a lição de casa, que cuida quando tá doente. Sabe que eu até conheço uma assim, marida? Pena que a história não é bem desse jeito nos contos de fada, né? A madrasta é sempre uma bruxa má que coloca a enteada pra limpar o castelo. Pois é, a coisa é muito estigmatizada mesmo. Só que assim como na maternidade, a madrastidade também é repleta de complexidade. Ninguém planeja ser madrasta. Eu não planejei. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Então que tal a gente mudar essa narrativa em prol de um final feliz? Bora! Pra nos ajudar a reescrever esse conto, a gente recebe aqui hoje a Mari Camardelli, criadora do Somos Madrastas, e Mari Xavier, que sempre quis ser madrasta. Olha que coisa linda. E a linda da jornalista Glória Bonique. Muito bem-vinda. Bem-vinda. A nossa roda tá maravilhosa hoje. Três mulheres maravilhosas. Bem-vindas. Oi, Mari. Olá, olá, olá. Que prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante. Tão importante. Quando eu entrei aqui no estúdio hoje, a Mari aqui com a gente estava falando sobre o nome madrasta. Que pode ser algo muito simples pra vocês. E que pra mim eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Conta pra gente. Porque a gente tem essa mania de, quando a madrasta é boa, a gente mudar o nome pra boa madrasta. E ela estava falando sobre. Perdi. Poderia falar de novo aqui pra gente? Quero ouvir. Então, a gente estava aqui na chegada, né, e aí a gente estava falando sobre as pessoas que falam boa madrasta, né, qual o rótulo que a gente tira. E aí eu defendo muito que a gente não use nenhum tipo de atenuante, sabe, um eufemismo. Porque madrasta vem de mater, que é mãe, né. Então a gente não precisa mudar o rótulo e falar boa madrasta, porque a gente não tá falando um palavrão. Inclusive, quem inventou essa frase, madrasta não é palavrão, foi essa maravilhosa que tá aí no online com a gente. Foi ela que, ela escreveu um texto sobre isso e no final ela falou assim, gente, deu. Madrasta não é palavrão, porque madrinha também não é. Ninguém fala boa madrinha, ai, minha boa madrinha, né, ou mariana. Nossa, verdade, madrinha. Não, eu juro, pra isso é uma coisa tão simples, mas eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque madrasta vem de mãe, pra mim vinha de má. Juro por Deus. Não, e eu fui, é, eu fui madrasta antes de ser mãe, né. A Maia entrou na minha vida junto com o Guto. E no começo, e eu nunca tive nenhuma resistência à palavra madrasta, desde sempre eu já... Ah, vai chorar. Desde sempre eu já... e eu senti uma resistência dos outros, então quando eles nos encontravam na rua, é, muito perguntavam, você é o que dela? Você quer que eu... como você disse que você é o que? Você chama... você se fala... E no começo, né, ainda era um relacionamento no começo, né, meu e do pai dela, e eu ficava assim, falei, somos muito amigas, foi a primeira resposta que veio na minha cabeça, assim, eu falei, somos muito amigas, você prefere que eu... ou alguém vai me apresentar e falar assim, ai, tá a Maia e a... como é que eu falo? Eu falo, e fica um impasse, fica meio que um elefante na sala, né, meio que uma coisa assim, tipo, o que que a gente vai... E aí eu falei, madrasta, eu sou madrasta dela, ela é minha enteada, que jeito que eu vou chamar diferente? Gente, então era um desconforto que vinha mais dos outros, com medo de me dar esse título, do que meu, de fato. Vocês tiveram... você foi madrasta antes de ser mãe também, né? O nome desse desconforto que você tá falando é preconceito. É, você tá sentindo... É tão enraizado, né, é tão enraizado que a gente não percebe, assim. Inclusive, essa coisa de repensar esses eufemismos foi com a Mari que eu aprendi, que a gente conversou, porque eu mesma, enquanto enteada, sempre chamei as minhas madrastas de boadrastas, porque tava também no meu imaginário que precisava suavizar essa palavra como se ela fosse um palavrão. E hoje que eu tô do outro lado, hoje que eu tô no lugar de madrasta, eu procuro sempre normalizar essa palavra, porque é isso, é uma palavra normal. Mas os meus enteados, a primeira vez que eles ouviram a palavra madrasta, eles falaram, Não, Mari, você não é madrasta, você é Mari. E eu falei, não, mas eu sou madrasta de vocês, tá tudo certo. Madrasta não quer dizer que seja má. Que vem dos contos de fadas também, provavelmente, né? A bruxa má, a madrasta que é a bruxa má e tal. Mas é porque, o que também a gente tava falando antes, não é necessariamente dos contos de fada, né? A gente tá falando de uma época onde realmente era muito assim, né? As madrastas, realmente, quando chegavam a mentiada, eram maltratadas na maioria das vezes, né? Não sei se era maltratada, não, Tayla. Eu acho que isso vem de uma coisa muito mais profunda que é instigada na nossa sociedade, que é essa sensação de rivalidade entre mulheres. A gente foi ensinada a rivalizar. Porque isso é muito conveniente. Pra muita gente, é muito conveniente. Então, eu não sei se... Eu não sei de verdade se a gente fosse fazer uma estatística das convivências de madrastas com seus enteados. Se realmente existia um número maior de madrastas fazendo maldades, não. Eu acho que é uma coisa que tá embutida no nosso imaginário coletivo. Sim, pelas histórias de contos de fadas. E por causa dessa sociedade que fica o tempo inteiro instigando competição entre a gente, sabe? Com essa ideia de que, ah, não. Uma mulher não pode amar os filhos de um outro relacionamento. Ou uma mulher não pode viver bem com um homem sem competir com os filhos desse homem. O amor dele, a atenção dele é um negócio muito louco. E justamente por isso que eu acho que... Eu acho, de novo, é um machismo que eu posso estar completamente errada. Mas justamente por isso que eu acho que é uma coisa mais nova, mais atual, mais contemporânea. Porque se hoje em dia já existe uma concorrência absurda, eu fico imaginando há 200 anos atrás, 100 anos atrás, como é que existia, né? Como é que existia, né? Eu, quando comecei a ler o texto de hoje, eu falei... Caramba, realmente, até a Júlia chegar na minha vida, eu só tive referências de madraças horríveis, assim. Eu tive uma madraça que isso ocorra. Inclusive, ela proibiu o meu pai de ver minhas irmãs, que eram mais velhas. Eu, que era caçula, tinha acesso. Mas as minhas irmãs não tinham mais acesso ao meu pai. Então, assim... E ele aceitou, né? E ele aceitou, claro. Não sei nem se existiu um questionamento ali, entendeu? Simplesmente foi isso. Então, eu fico imaginando... Neste mesmo lugar que você realmente trouxe, né? Dessa concorrência. Como é que eu vou receber a filha dessa outra mulher, assim? Então, realmente, eu fico imaginando isso há muitos anos atrás, né? Se hoje ainda é uma discussão, ainda é uma luta. E, no geral, em todos os lugares, né? Não tô falando só da enteada e da madrasta, né? Essa concorrência com a mulher é em absolutamente tudo, né? Então, eu fico imaginando como era isso há muitos anos atrás, né? Eu tenho essa sensação que eu posso, de novo, tá errada, mas de que é uma coisa nova, né? Mas que vem sendo construída nessa evolução de nós, mulheres, né? Eu acho que tem uma contextualização histórica, que aí a gente vai para os contos dos irmãos Grimm, que deram origem aos contos de fada da Disney, que a gente tá falando em 1800, tá? Então, não é esse mundo que a gente vive hoje, é um mundo de escassez, é um mundo mais patriarcal, mais machista, que mais enxerga a mulher como a cuidadora, né? A que casa para ter filhos e cuidar dos filhos. E o que acontece com esse casamento, né? Ele vai existir até que a morte separe. Não tem outro destino possível, não tem outra possibilidade, né? Hoje em dia, pode ser até que o divórcio separe, né? Mas a lei do divórcio no Brasil é de 1977, gente, é anteontem. Então, quando essa mãe morre, sim, outra mulher ocupa o lugar dela. Isso acontecia, porque esse homem, ele não é obrigado, ele não tem que cuidar dos filhos, ele tem que estar na rua trabalhando. Então, vem essa mulher que, né, ocupa o lugar da mãe, rouba o lugar da mãe, não quer aqueles filhos, ela não quer, ela queria aquele homem só para ela, porque também é uma época de escassez, de fome, de peste, de muita coisa. Aí muda. A gente tá em 2022, mas a gente não atualizou isso. O que é assim, posso querer o Guto e a Maia? Posso. Você escolheu, aí me arrepio também. Eu também fui madrasta antes de ser mãe. Quando eu vi o povo todo, eu falei, tá, posso querer todo mundo. Você tem dois enteados, né? Eu tenho dois enteados e dois filhos. Eu tenho, tipo, de 18 anos a 10 meses em casa, uma loucura. E você? Eu também fui madrasta antes de ser mãe. E louco que você teve sua enteada morando com você, né? Foi, foi. Muitos anos. É, o meu marido é estrangeiro, ele é sueco. A mãe da minha enteada, que é a Lin, a minha enteada é a Lin, também é estrangeira. Então, ela morava aqui no Brasil durante um período. A Lin, teoricamente, morava com a mãe, mas ela passava mais tempo com a gente do que propriamente com a mãe. A mãe trabalhava ali num ritmo longo, num período longo, fora de casa. E ela ficava todo fim de semana com a gente. Durante a semana ela ia também e tal. E aí eu me lembro que eu tô com meu marido há 15 anos. A Lin tinha uns sete, no máximo nove meses, quando a gente começou a ficar juntos. Nossa, super bebezinha. É, bebezinha, sabe? E aí eu tive aquele relacionamento ali no começo e tal. E eu sempre tive muito essa coisa da maternidade por dentro. Você sempre quis ser mãe? Sempre quis. E aí eu lembro que o meu marido uma vez falou pra mim assim, você não é a mãe dela. Aquilo ali pra mim foi uma facada no peito. Ele falou, você não é a mãe dela. Foi assim, nossa, eu lembro que eu chorei, chorei, chorei. Mas ao mesmo tempo foi tão libertador, sabe? Porque eu entendi, eu falei, realmente eu não sou a mãe dela. Ela tem mãe, né? Eu sou a madrasta. E o que é a madrasta? Claro que tem momentos em que eu vou ensinar, tem momentos em que eu preciso colocar limites. Mas a madrasta é aquela que é um pouco tia também, sabe? Aquela que fica muitas vezes com o lado bom da história. E aí depois, conforme ela foi crescendo, quando ela tinha por volta de, o quê? Uns nove, dez anos. A mãe dela foi embora pra Suécia e deixou ela aqui com a gente. E ela passou a morar com a gente. Mas aquilo ali foi tão fluido, foi uma relação tão tranquila, tão boa. Já vinha de nove anos, né? Já vinha. Ela já tava construído esse vínculo. Então eu desembaraçava cabelo, secava cabelo, escova os dentes e tal. Tudo aquilo. Uma coisa que eu acho que me ajudou muito. E assim que eu contei, né? Da Maia, as pessoas na internet descobriram que, né? Eu tava começando uma relação com um cara que tinha filha e tal. Eu recebi muitos depoimentos de mulheres. Muitos pedindo ajuda e com dificuldade. E uma coisa que aí eu elaborei, lendo esses depoimentos. Porque pra mim foi muito fácil. Não sei, quero muito ouvir como foi pra vocês desde o começo, assim. Mas eu conheci a Maia com um aninho. Também muito novinha. Muito novinha. Como a Linha. Então ela tinha um ano e dois, três meses no máximo. Ela assim, ela tava... Eu ouvi ela falar papai antes do Guto. Eu ouvi, dei um grito pra ele vir correr. Então eu peguei os primeiros... Eu peguei ela muito desde o começo. Então uma criança que ainda não fala. Então a nossa relação foi muito construída em cima da gente mesmo, né? Do olhar, do... A gente se olhou e se reconheceu. E eu falei amigas porque de fato, hoje, assim, somos muito amigas, né? Ela convive com a gente, enxerga que assim, a gente tem uma relação de amor. Ela nem sabe como é que é viver sem você, né? De amor muito, muito, muito lindo. E eu experimentei um amor que nunca tinha sentido diferente, né? De tudo. E foi muito fácil. Eu não precisei fazer esforço. Porque... E aí eu fiquei elaborando, ouvindo, né? Lendo muitos desabafos de outras mães, madrastas, mulheres que preferiam não ser. Preferiam... Como é que eu faço? E eu acho que a idade me ajudou nesse lugar de vir... De a gente ser livre pra construir o nosso ali, sem nenhuma interferência outra, né? Então ela também era muito bebezinha. Então ela não tinha muita referência com o pai, porque o Guto não tinha... Já tava morando sozinho e tal. Vocês acham que ajuda? E você acha que a idade em que uma madrasta conhece os seus enteados pode ajudar a fazer esse processo, né? De conexão e de vínculo se estabelecer mais tranquilo? Eu não sei se é só a idade, viu? A linha veio pra mim muito pequena. Mas eu acredito que tudo... Relação é uma coisa que se constrói, né? Independentemente da idade. A gente faz amigos, a gente tem relações novas, já adultas. Então eu acho que relação tem a ver com essa construção. A forma como você trata, a forma como você compreende, a forma como você recebe. Eu acho que tudo isso é que acaba formando aquela relação mais amorosa, mais estável. Quando eu fui convidada pra fazer o programa, minha enteada agora tá... Minha filha, tá vendo? Tá lá na Suécia, porque é isso. O pai é sueco, a mãe é sueca e agora, quando ela completou 15 anos, ela queria fazer um intercâmbio. Aí falou, ó... Pela pandemia, aquele caos todo, falei, ó... Intercâmbio agora não vai rolar. Mas você tem a sua mãe, né? E aí ela foi, agora em janeiro desse ano, ela se mudou pra lá. Foi assim... Pra todos nós, eu, meu marido e meu filho, sentimos cada um de um jeito, né? Foi terrível. Mas ela tá... A gente vê que ela tá se climatizando lá, sabe? Tá se percebendo lá. E também é importante, eu acho que também é importante pra ela essa relação com a mãe agora mais próxima, que foi uma coisa que ela acabou não tendo ao longo da vida. Mas ela sempre foi assim... Quando ela ficou morando sozinha aqui, na escola, ela falava que eu era a mãe dela. Quando perguntavam, o que é a Glória sua? É a minha mãe. Ela falou pra mim, ai, Gló, eu vou falar que você é minha mãe. Ela me chamou de Gló, mas ela falou, eu vou falar que você é minha mãe. Tá bom, fala o que você quiser. Mas eu acho que isso não teve a ver com a idade, mas sim com a forma como você trata, como você recebe aquela criança e que ela percebe que não existe isso, que não existe uma concorrência entre a madrasta e principalmente a menina, né? É. Não existe uma concorrência e sim existe uma vontade de vamos fazer juntas. Um amor pra multiplicar, né? Exatamente. Mari, conta pra gente como você conhece os seus enteados. É, sua história. Bom, primeiro eu queria fazer uma pequena correção, assim, né? Que vocês falaram, a Mari sempre sonhou em ser madrasta. Não é exatamente isso. A Mari nunca sonhou... A Mari nunca sonhou em ser mãe, né? É diferente sonhar em ser madrasta. Muito diferente. E não sonhar em ser mãe. Eu nunca tive esse desejo de ser mãe. E nós, mulheres, somos o tempo inteiro cobradas por essa maternidade, pra que essa maternidade chegue em algum momento. Então, na verdade, o que aconteceu comigo, eu falo que eu pedi pro universo e o universo me atendeu, que eu falava assim, eu tava muito tempo solteira depois de um relacionamento bastante tóxico, que ferrou bastante a minha autoestima, levou um tempo pra que eu me recuperasse, saísse do casulo e me dispusesse a me relacionar novamente. E nesse tempo que eu fiquei solteira, eu falava assim, ai, podia parecer um cara legal, mas já com filho, né? Que é pra não me perturbar, que eu gosto de fazer filho. Então, eu não tenho vontade. Sabe? Eu pensava nisso, na verdade. Eu falava, cara, tomara, se for um cara que tem esse desejo, tomara que ele já venha com o kit infantil dele, que é pra não ficar me perturrando. A verdade é essa. E o Diego veio com o combo completo, né? Porque o Diego é pai de gêmeos, um menino e uma menina. Então, eu falei, ótimo. Não tem aquela de, ai, mas eu quero tanto uma menina. Já tem. Já tem. Muito bom. Você conheceu eles com que idade? Eu conheci eles com três, quase quatro anos. Eles vão fazer sete agora, né? São outras crianças, assim, praticamente. E eu, cara, eu dei muita sorte, porque eu fui muito bem recebida por eles desde o início. Assim, a gente tem uma relação muito linda. Eu nunca ouvi, eu sou privilegiada, sim, porque eu nunca ouvi deles alguma coisa do tipo, você não é minha mãe, você não manda em mim. Eles sabem que eu não sou a mãe deles. Está muito claro isso. Que eu não sou e nem quero ser a mãe deles, sabe? Eu agradeço a mãe deles por eles existirem, porque me livrou dessa cobrança de fazer filho. Agora, eu acho que essa coisa do... Me parece que não tem receita pronta, né? Porque a questão da idade, eu estava refletindo aqui enquanto vocês falavam. Eu acho assim, a criança sendo menor, ela talvez tenha menos memória dos pais casados, né? E aí talvez seja mais fácil aceitar uma outra pessoa. Vai sentir menos a ausência daquela figura em casa, né? Do paterno em casa. Por outro lado, crianças maiores, embora tenham mais memórias, talvez estejam mais aptas a entender o que é uma relação e que relações terminam. Então, eu acho que... Me parece que não tem isso de ser mais fácil, mais difícil. Eu acho que cada fase tem os seus desafios. E eu acho que vai muito de como as pessoas envolvidas naquilo lidam, né? A mãe das crianças nunca criou problema, assim, sempre. Inclusive, quando soube que eu estava namorando o Diego, ela falou, nossa, ela parece uma pessoa tão legal. Eu acho que ela vai tratar muito bem as crianças. Então, eu acho que ela teve o que eu suponho que qualquer boa mãe tenha. O que eu quero é que os meus filhos sejam bem tratados, que os meus filhos sejam felizes, que eles sejam acolhidos com amor, né? Eu me lembro que eu tive essa preocupação também, logo no início, assim, tipo... O que é que a mãe dela vai pensar, né? E eu não era mãe, não tinha ideia, né, desse vínculo de como isso bate. Sentei com duas amigas minhas mães, uma também separada, pra entender um pouco, né? E eu falei, deve ser esquisito, né? A Maia é muito novinha, e do nada chega uma pessoa que você nunca ouviu falar e que vai passar a conviver com a sua filha. Eu me coloquei no lugar dela, mesmo... Nossa, acho que eu ia morrer de ciúmes. Ia morrer de ciúmes. Não, e eu já falei, já me... Já falei em algum outro episódio aqui o quanto eu admiro, assim, também, a mãe da Maia desde o começo, porque... Aí eu falei, tá, eu acho que o que eu gostaria, mesmo sem poder chutar o que ela tava sentindo, porque eu não tinha filhos, e acho que essas coisas, gente, né, esse vínculo... Mas ali eu falei, o que eu posso tentar fazer de melhor, assim, pra que ela fique mais segura ou mais confortável, ou qualquer coisa. Eu falei, acho que é interessante ela me conhecer, né? Aí na hora eu falei pro Guto, falei, vamos marcar jantar? Pra ela me assistir com a Maia, ver que a gente se dá bem, né? Ver como a nossa... A Tara não tá respirando. Ela tá passando mal. É, não, e assim, e ainda assim pra mim... Tá aí, eu tô ventilando. Não, e ainda assim pra mim, e aí hoje eu tô, assim, como a Tara, eu consigo também fazer essa análise de fora, porque naquele momento eu tava começando uma relação nova, então eles estavam, né, vindo de um fim de relacionamento, então assim, são posições diferentes, então assim, que potência dessa mãe pra falar, vamos e fomos jantar, entendeu? E ela sentou comigo, e a gente se conheceu, e a gente se relaciona desde então, a gente tem... Desde sempre, assim, a gente troca mensagem, ela janta na minha casa, quando ela tá em São Paulo, eu já entro na casa dela, quando a gente vai visitar a mãe, BH e tudo mais, mas eu propus esse encontro pra que ela soubesse quem é esse ser que apareceu do nada e vai conviver, né, com a filha dela. Vocês tiveram um... Eu tentei, viu? Quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, eu tive essa mesma preocupação. E aí eu tentei, mas eu percebi que a mãe da linha, ela não queria contato, e eu respeitei também. Não é fácil, lógico, não é fácil. Nossa, gente, sério, eu tô aqui só ouvindo que eu não consegui imaginar, assim. Tipo, não encosta no meu filho, tá maluco. É, é muito difícil, gente. Mas aos poucos, mas o que a Mari falou, da coisa de você não é minha mãe, eu tinha essa frase na cabeça, eu falava pro meu marido, um dia a Lin vai falar pra mim, você não é minha mãe, e eu não sei o que eu vou responder. Eu sou sua madrasta. Então, é... Isso pra mim também nunca foi. Hoje, eu tenho isso muito na cabeça, mas quando ela era pequena, eu falava assim, eu não sei o que eu vou responder, se ela disser isso pra mim, eu vou chorar. Eu não sei, né, porque aquilo ali pra mim ia me doer muito. E eu sabia que eu não era mãe, e sabia que ela tinha mãe, E ela nunca falou? Nunca falou. E eu, quando vocês me chamaram pro programa, eu falei com ela, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, olha, fui chamada pro programa, assim, tudo bem? Ela falou, tudo ótimo, e fala que eu amo a minha madrasta. Ai, que amor. Ai, então... Mas essa... Da idade, do vínculo, né, eu conheci o Vicente, tinha seis anos, e o Augusto tinha dez, né. E isso que a Mari falou também vai de como os adultos se posicionam, né. Então, assim, e a gente tem uma tendência que eu não sei por que a gente faz isso, que a gente fala com as crianças como se elas não fossem entender. Então, a gente quer sempre amenizar, ou falar minhas palavras, a gente não fala como é, né, a coisa. Então, quando o Rodrigo se separou da Ju, que também eu me dou bem e a Thayla ia surtar a salavista, eles falaram pro Vicente, assim, o papai e a mamãe não querem mais namorar. Que, assim, não é verdade, gente. Eles estavam casados há 13 anos, eles se separaram. A palavra é a gente se separou, a gente vai morar em duas casas. Mas eles amenizaram a história. Um ano depois, Vicente com seis anos, quando o Rodrigo me apresentou como namorada, a Juliana já sabia, porque ele já tinha contado pra ela e tinha contado pra ela que ia contar pra eles, né. Ele chegou em casa chorando, desesperado. E aí ela falou, mas o que aconteceu? O papai tá namorando a Mari, o papai tá namorando a Mari. Então, tá, mas calma, mas mãe, você nunca mais vai poder namorar o meu pai. Então, o que ficou pra ele foi isso. Por quê? Porque o adulto não foi adulto. O adulto não disse. Olha, teve uma separação, teve um rompimento, as duas pessoas agora, né, estão sozinhas, enfim, pode ser que refaçam a vida afetiva. E refazer a vida afetiva é uma escolha do adulto. E a gente precisa olhar pra criança e ter essa força de dizer assim, ó, eu vou namorar a fulana, eu vou casar com o fulano, né. E é daí a chance de se isso tá bem resolvido, o vínculo nascer melhor, é muito maior, né. E quando eu tava começando esse projeto, até eu sempre falo do doutor Daniel Becker, não sei se vocês conhecem. Conheço, ele é grande amigo. Maravilhoso. Muito legal. Eu tava, eu trabalhava com eventos antes, né, eu tava facilitando um evento numa marca, enfim, que eu não vou falar qual é, e ele tava lá como convidado. E eu contei pra ele, né. Mas eu falei, eu tenho muito medo de ser, assim, cancelada pelas mães. E as mães vão falar, você tá louca, você não pode falar de madrasta, né. E aí ele falou pra mim assim, Mari, o amor nasce do cuidado. O vínculo, ele nasce do cuidado. E aí não importa a idade, né. Você pode, sei lá, eu mudei faz um ano e meio, a minha vizinha agora é minha melhor amiga. Por quê? Porque a gente se cuida. E a gente tem o vínculo, né. Então, a gente tem que focar no início. O amor nasce do cuidado. E aí se você quiser ser mais uma mãe... Eu posso fazer uma... Agora sou o que chora. Agora chora. Ele nasce do cuidado. Eu queria fazer uma pergunta, já que o programa chama Mil e Uma Tretas, eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica. Vamos. Que não me cabe. Vocês acham que é mais difícil pra uma mulher lidar com esse papel de madrasta quando ela deseja ser mãe? Quando vocês começaram vocês começaram a exercer essa função antes de serem mães, né. Vocês acham que é mais difícil essa cobrança? Porque as pessoas você não vai ter o seu... É, mas talvez é daí que vem a dor na possibilidade dela te dizer você não é minha mãe. Será que não? Porque, por exemplo, não sei, tô levantando aqui pra gente pensar juntas. Porque isso, eu nunca nem pensei na possibilidade da Maia me falar uma coisa dessa, por exemplo. e se ela me falasse eu ia falar não, eu sou mesmo. Eu sou ladrada. Eu nunca tive a intenção de ser. Nunca foi uma coisa que me... E o Guto sempre fez questão de deixar tudo muito claro também pra ela. Ele sempre teve certeza do entendimento e é muito louco o entendimento da criança, assim, que a gente acha que... Não, mas ela sabe exatamente... Amor, vou aceitar a senhora. Eu vou cantar aqui. Eu tô preocupada. O amor nasce do cuidado, bateu. Eu tô tentando... O amor nasce do cuidado, E ela repete a frase, é isso mesmo. Você já tem um patrocínio de lenço, né? Gente, os patrocinadores de lenços. Eu tô aqui olhando pra ela, assim, morro no coração. Mas eu nunca... Tô até voltando antes de responder a sua pergunta, Mari, que eu queria colocar que, assim, eu nunca tive medo dela me falar isso porque eu sempre tive certeza que ela tem muito claro isso nela. Mas só que, no seu caso, muito tempo morando com vocês na ausência da mãe, né? E você sabe de uma coisa, Júlia, que a mãe da linha, ela se mudou pra Suécia e ela não falou comigo. E em nenhum momento ela chegou pra mim e falou, olha, eu vou me mudar e vou deixar minha filha nos seus cuidados, Gente, loucura, né? Não, ela foi, ela falou com o meu marido, mas comigo nunca falou. E é uma coisa que hoje que eu tenho filho, tudo, eu imagino, como que eu vou deixar o meu filho com alguém sem falar com essa pessoa que vai cuidar do meu filho, né? Por um tempo. Então, isso pra mim, eu falava, eu não sei se é uma questão cultural ou se ela confiava já muito em mim, né? E sabia que eu ia cuidar direitinho, mas isso pra mim foi uma coisa que eu achei muito, muito estranha na época. Falei, nossa, mas ela não falou nada, ela foi embora e deixou, e deixou. E é, que é muito mais atípico, né? Porque o normal são essas mães, né? Estarem, enfim, dividindo aquela guarda ou assim, o filho vai, né? Dependendo de onde mora. Ou sobrecarregadas mesmo. Ou sobrecarregadas mesmo, exato. É mais fácil o pai sumir e largar lá do que acontecer. que é super, né? Normalizado, né? Mas o que eu senti, Mari, assim, quando conheci o Guto, eu não, filhos não eram plano, não eram sonho, não tinha, tipo, a maternidade, como um sonho, não, eu sempre estava naquelas de independência, de trabalho, financeira, de vida e liberdade, tararã. Nunca tive, a Maia me despertou isso. que eu ia falar, mas a Maia despertou isso. Totalmente. Ela veio nessa, um amor, ela veio me fazer descobrir sensações que eu nunca tinha tido e a nossa qualidade de tempo também, me do Guto com ela ali, né? Com o serzinho descobrindo o mundo, descobrindo a vida e ela é muito doce, muito, sempre foi uma criança muito curiosa. Então, ela me despertou coisas incríveis, né? Fora, para além da nossa amizade, minhas mesmo, e me despertou a vontade da maternidade, porque ela, né? Eu assisti o Guto sendo pai ali, né? Na minha frente, o tempo todo, então eu tive tipo um test drive, né? E, e, resolvi começar a tentar ter, liberei um tempo depois, né? Mas assim, antes eu nem pensava, fui começar a pensar, ela me, não sei se, se seria mais fácil, mais difícil, você acha? E aí, depois que você teve a Cora, você descobriu o que é o amor de verdade, né? Porque pela Maia, não é, as pessoas falam isso, né? Agora que você tem a sua, agora é o amor de verdade, o outro, o outro não era, né? E comparam o amor, né? Fazer esse ranking. Como se tiver os dois, é igual? Claro que não é igual, você tem pai e mãe, o amor é igual? Cara, você tem irmão e irmã? Eu tenho muito mais amor pelos meus avós. Mas eu, por que o ranking do amor? por que eu tava aqui chorando? É, o cuidado, quem que para pra cuidar, entendeu? Então você faz oi, tipo assim, meu pai já faleceu, mas esses meus avós, que eram tudo na minha vida também, e eu sinto muito mais falta dos meus avós que do meu pai, oi, tipo. Mas o ranking do amor não faz sentido. É, essa conta nunca, não deve nem ser feita, né? Eu tenho uma frase que eu amo, que eu falo muito, que é o amor só faz conta de multiplicação, a gente não, é, até pra responder, né? Essas perguntas que chegam o tempo inteiro, com, com, com coisas que não, Eu sou enteada também, né? Os meus pais se separaram, e eu fui, por muito tempo com o meu pai, eu fui uma enteada de merda. Também, que eu acho que ele mereceu um pouco, desculpa pai. ele namorou várias pessoas e eu não sei se ele tinha vontade de ficar com essas pessoas, eu sei que a gente acabava conhecendo algumas mulheres antes do tempo, assim, e aí ele ficou um tempo separado, não façam isso, tá? Você tá namorando, você tá feliz, aí você alterna, você fala assim, ó, pode pegar na sexta, né? Que eu vou sair, dá um jeito, mas espera pra apresentar, espera, faz bonitinho, assim, porque é uma criança que tá ali, né? Por mais que, ai, cresceu, tem 11 anos, ele vai entender, vai entender, mas é difícil. Então, eu, e eu falava, bom, aí ele conheceu a minha madrasta que tá casada há mil anos, e aí foi assim, tipo assim, a próxima que eu apresentar eu vou casar, daí casou, estão lá até hoje. Mas eu fui uma enteada ruim, assim, eu falava pro meu padrasto, que é meu padrasto até hoje, pra minha madrasta, vocês não vão ter filho, vocês estão proibidos de ter filho. E ninguém nunca me deu limite, ninguém nunca falou, menina, você tá louca, para de falar isso, a escolha de ter filho é dos adultos, de novo, né? Ninguém me barrou. Então, eu tinha muito medo, eu tenho uma irmã mais nova, eu não sei se era medo de acontecer de novo, de perder, não sei. Então, esse meu medo, e aí as projeções, né? Porque a gente tá projetando, né? Quando você fala, ai, não, vou falar que madrasta é má porque eu tive uma madrasta má, a gente tá projetando. Então, eu sempre quis ser mãe, mas quando eu conheci os meninos, e eu me apeguei muito neles, especialmente no mais novo, era gente para tudo, era um grude, assim, e aí ele falava, eu quero que a Mari me leve na escola, e a mãe falava, beleza, porque também devia estar sobrecarregada, posso pegar mais cedo? Pode, né? Às vezes meu marido falava, ai, que horror, ela não quer ficar com a criança, eu falei, não amor, não é horror, ela tá cansada, deixa que a gente pegue. E aí, o que aconteceu? Eu projetei a minha história de criança neles, e aí eu falava, eu não vou mais poder ter filho, porque eu vou acabar com a vida dele. se eu tiver filho, ralou, eles vão ser infelizes para sempre. E aí foi um trabalho, assim, foi um trabalho. Na análise? Ah, e todas as terapias, até com a mãe deles, ela falou, e aí? Né, sei lá, a gente estava junto aos três anos, eu falei, Ju, eu acho que eu não vou ter filho. Ela falou, Mari, mas por que o Rodrigo, o Rodrigo já queria ter o terceiro filho? Ele queria ter mais um filho, né? E vocês são super amigas? A gente não é super amigas, a gente não é menores amigas, mas a gente é bem... Não, para ter essa conversa. Consciente, é, a gente tem uma relação muito consciente, já tivemos vários atritos, tipo, ó, isso sim, isso não, ah, não, Mari, Mari, aqui não, né? Mas a gente é bem próximas, assim, uma... Foi muito bom para a vida deles, porque a relação dos dois... Não, melhor coisa para a vida deles. Não é boa, não era, agora está ok, mas não era boa no começo, então ficava muito mais comigo, assim, meio de campo. E aí ela falou, É engraçado, tem muito disso também, né? Eu conheço uma amiga minha também, que é madrasta, que é ela que administra a relação dos dois. Mediadora, tipo. Ela é mediadora, porque eles não se dão bem de jeito nenhum, é só briga para tudo que é lado, e as crianças no meio, e ela que fica administrando tudo. E isso é uma coisa muito importante para a madrasta, que é assim, ela está numa relação do zero com aquela mãe. Ela não pode pegar toda a história do casamento, sei lá, absolutamente. Não pode pegar tudo que os dois já viveram e botar como filtro na frente. Não pode. Porque a gente só ouve um lado. Exatamente. Exatamente. Você sabe que eu quis ouvir os dois também, né? Ele, assim, no começo eles tinham muita coisa ali para resolver e tal, né? Ela muito bebezinha. Ele falando, 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 eu falei, tá tudo bem, mas é... Eu sou... É uma outra... Você está falando de outra mulher. Vou conversar com ela. Então sentei e quis ouvir e quis conversar. Eu e ela também, chamei, ouvi, falei. E são sempre os três lados, né? O de um e o de outro e a verdade, né? O verdade, sei lá, o que aconteceu de fato que você nunca vai saber e que é difícil e é maravilhoso isso. É uma relação do zero, né? E a gente tentar não... Não pegar para a gente aquilo que a gente está ouvindo dentro de casa tem que ter, né? Com a Júlia, que eu assisti isso acontecer, foi exatamente nessa ordem, né? Não pensava, não tinha, pelo menos, não era uma coisa de pai, não quero ser mãe, mas era tipo, ah, um dia, quem sabe, talvez, né? Não era, não estava nos planos, não era, enfim, não era uma conversa. Então, e assim que ela viveu essa maternidade através da Maia, ela teve vontade de ser... Falou, caraca, bateu, assim, a vontade nela. Bateu. Foi exatamente isso, assim, sabe? Para vocês, rolou isso? Eu já queria ter filhos. Eu já tinha tido um casamento antes, que eu já queria ter filho, não tive, aí eu comecei o relacionamento com meu marido e queria, mas eu tive endometriose, enfim, aí foi uma série de dificuldades para poder ter filho. Então, eu tive o Benjamim quando a Linn estava com nove anos. Na mesma idade que eu tive. Mas a Linn aflorou ainda mais essa sua vontade ou não? Ou, tipo, já existia e... Ou, às vezes, até pode adormecer, né? Já está ali. Tipo, é muita treta, não quero mais. Não adormeceu. Total, total. Não adormeceu. Preencheu em algum outro lugar. Deu esse estímulo, sim, sabe? E aí, eu me lembro... Tudo foi muito delicado. A Linn tinha o quartinho dela já no nosso apartamento, mesmo antes de morar com a gente, definitivamente, né? E aí, a gente tinha um apartamento pequeno de dois quartos. E aí, quando eu engravidei do Benjamim, eu tive que dividir o quarto da Linn para os dois. Então, eu tinha o quarto para uma menina, dividido metade para uma menina de nove anos e metade para um bebê recém-nascido. Era a realidade que eu vivia na época, né? Então, tanto que eu não tive cadeira de amamentação, porque não tinha espaço para pôr no quarto. E ela sempre foi muito amorosa. Então, ela sempre recebeu aquilo tudo, sabe? Com muito amor. E aceitou. Então, acho que foi tudo tão, assim, leve. A relação foi toda leve. Aí, quando o Benjamim estava com um ano, a gente mudou e tal. Fizemos um quartinho para a Linn, um quartinho do Benjamim e tal. Então, ela sempre teve espaço. Eu acho que foi isso, né? Ela sempre percebeu que tinha espaço ali naquela relação. E aquela relação foi tão boa que eu acho que aquilo só me deu mais vontade de querer ser mãe. Mas não que, ah, eu vou ser mãe agora, agora ela fica de canto. Não. Acho que era mais de agregar mesmo, né? É, agregar. Ela poder ter um irmão. do meu filho ter uma irmã já. E tanto que eles estudam super bem os dois, apesar da diferença de idade. Então, eu acho que a relação com ela para mim foi tão leve esse tempo todo, tão boa. E olha que eu peguei aquela fase de criança para adolescente, né? Tem toda essa mudança, a primeira menstruação e tudo isso. Mas a gente sempre conversou muito abertamente. e a relação sempre foi muito leve. Tive que colocar os limites, tive. Aquela coisa que você faz com o filho, você faz igual com o enteado, é tira a roupa suja, leva o copo para a pia, aquela coisa do dia a dia ali da casa. Mas eu acho que o fato de eu ter tido uma relação tão leve com ela foi motivador para eu poder ter um filho e saber como que já era, né? Como já seria essa construção. Mário, você que nunca quis, não queria ser mãe de jeito nenhum, está muito bem assim, obrigada. Nada mudou na sua decisão. Não, na verdade, quanto mais eu vejo quão difícil é educar crianças, eu tenho mais certeza de que realmente nessa encarnação eu vou pular esse negócio de ser mãe. Eu tenho, eu falo assim, eu prefiro ser ótima madrasta e ótima madrinha a correr o risco de ser uma péssima mãe. até muita gente fala assim, mas você não ia ser uma péssima mãe e tal, mas eu falo, tudo bem, gente, mas realmente não é um desejo, eu acho que filho não é uma coisa que a gente tem que ter para agradar ninguém. Pelo amor de Deus. É, especialmente você madrasta. Eu vejo, cara, eu vejo a rotina, né, do Diego, da mãe das crianças, das minhas amigas que são mães dos meus afiliados e eu vejo o quão desafiador é mesmo querendo muito, sabe? Eu falo, cara, é isso, as pessoas romantizam muito, né, como, ah, e a melhor coisa do mundo é, mas às vezes tem hora que eles todos pensam também que é a mais difícil do mundo, então, não é uma, eu acho que é uma coisa que se você tem dúvida, não faça, sabe? Assim, é o que eu tenho visto da galera. E sabe uma coisa que eu queria falar que eu acho que é, que é um grande desafio da função também, vocês estavam falando sobre tentar começar essa relação zerada, né, não olhar para a mãe dos seus enteados com a bagagem desse outro relacionamento, mas as madrastas, até por esse imaginário coletivo da maldade, né, da inveja, parece que a gente já entra na relação com menos não sei quantos pontos, parece que a gente já entra se sentindo obrigada a mostrar que a gente não é essa madrasta da Disney, que a gente é legal, que a gente tem amor, que a gente tem carinho, que a gente cuida, e aí como socialmente, de novo, nós mulheres somos empurradas o tempo inteiro para esse cuidado com o outro, né, muitas vezes a gente tem o perigo de ir para um excesso, de virar a madrasta, tipo, a recreadora, que para o pai e para a mãe é uma bosta, porque se a madrasta está sempre naquele lugar de, ah, super legal, ah, que diz sim para tudo, ah, que agrada essas crianças, não importa o que aconteça, a mãe e o pai é que viram os bruxos da situação e é muito injusto ficar com eles só a parte difícil, só a parte, a parte pesada, a parte ruim da educação, né, então, é isso, a gente tem que, eu acho muito legal a relação que eu tenho com o Danilo e com a Diana, porque a gente se diverte muito, a gente conversa muito, eu fico muito orgulhosa de saber que eles se sentem confortáveis para falar comigo, para falar sobre as emoções deles e tal, mas que na hora que eu preciso falar duro e fazer a parte chata da educação, eles também ouvem, eles também respeitam, né, porque senão, cara, senão fica muito injusta essa balança, também para todo mundo, né. Não, com certeza, inclusive o que me dá arrepio na espinha quando eu penso é muito nesse lugar, de perder, porque, né, a mãe está ali para educar, e geralmente a mãe ainda é mais carrasca do que o pai, né, que o pai não, normalmente, não, generalizando pelo amor de Deus, mas aqui em casa, meu Deus, só tem um neném, já é assim, ah, dá para o menino, deixa o menino, já é assim, e eu, pelo amor de Deus, não, 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 a rainha do não, né, então assim, eu fico pensando nessa outra que chega para pegar os melhores momentos para entreter meu filho para brigar com meu filho e quando chega em casa é não, não pode ser que está errada, tipo, então o meu pânico não é de ter uma outra mulher e de conviver com uma outra pessoa e sim do tipo, é, gostar mais de estar com essa pessoa, né, tipo, naquele momento de entretenimento e só de amor do que da minha presença, né, tipo, é exatamente esse o ponto que me dói, assim, né, espinha, pensar assim. Quando eu fui me apresentar para a Ju, mãe dos meninos, eu falei isso, né, falei, oi, bom, então eu sou a Mari, estou aqui e eu tenho uma ideia do que que eu gostaria de ser como madrasta, queria ver se bate com a ideia que você tem aí, vamos, né, conversar. Olha que massa, maravilhosa. E aí eu falei, olha, eu sempre falo isso para todo mundo, assim, uma criança entrou na minha casa, o papel de guardiã e responsável é meu, não, não vai, não vai usar a Mari na máquina de café com cinco anos, não vai, entendeu? Não, minha filha usa, minha filha aprendeu a fazer café na máquina, mas enfim, não, não vai subir na estante e se estiver subindo na estante, eu não vou ligar para o pai ou para a mãe ou para quem quer que seja e falar, então, se o filho está subindo na estante, você pode falar com ele? Não, eu vou dizer, meu amor, tudo bom? Desce daí, que não é legal. Então, assim, a criança passa pela vida da gente por meia hora ou por muito tempo, sobrinho, neto, qualquer pessoa, a gente tem o papel na sociedade de educar. Então, eu falei isso para a Jo, eu falei, a minha ideia é essa, né? E a minha mãe é pedagoga, eu sou essa pessoa, né? E aí, ela falou, ai, que bom, porque se você fosse a figura feminina boazinha, eu estava muito ralada. Então, é bom isso e tem muitas coisas, assim, meus pais são separados, eu sei manipular as casas, né? E eles não se falavam, não tinha um WhatsApp nesse rolê. Então, eu sei dizer, mãe, queria muito passar o final de semana com você, só que é porque tinha uma festa no vizinho? Eu sei. Então, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar, e a minha mãe, ai, que fofa, só que não, né? Mas a Mari falou, você perguntou para a Mari sobre a maternidade, a maternidade de mãe, né? Não o maternário da madrasta, eu ouço, e aí, assim, é um apelo mundial, assim, eu ouço muitas madrastas falando, eu vou ter um filho meu, porque daí eu vou fazer do meu jeito. Porque eu não estou conseguindo fazer com esse enteado, ou o pai não me ouve, não me respeita, não me dá voz, então, eu vou ter o meu, e aí eu vou educar do jeito que eu quiser. Alguém explica para ela que não é assim que funciona? Gente, é muito mais difícil. E assim, não é assim que funciona. Mas sabe que, quando a minha enteada foi morar com a gente mesmo, isso era uma questão que eu colocava, como que eu vou colocar limites? Aí eu conversava com o meu marido, falava, olha, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, não sei o que. Ele falava, fala com ela. Isso. Aí eu falei, então, beleza. Ok, vou falar. Porque a gente fica meio esperando também, né, do pai, até onde é confortável para você que eu vá, né? Exatamente. No comecinho, aquele comecinho, né, quando você conhece, você ainda não tem intimidade, porque aqui a gente está falando de relações de quatro anos, de... Quinze. oito, a minha e da Maia quatro também, então são relações já estabelecidas, mas aquele comecinho que agora eu voltei para ele, né, eu me lembro de ficar assim, sem saber, e será que eu pergunto, e vendo até, e o Guto sempre me deu muita liberdade também, eu sempre soube esse lugar de cuidadora responsável aqui agora, nesse momento. Eu me lembro até hoje a primeira bronca que eu dei na minha enteada, ela devia ter uns três, quatro aninhos, e... Olha que loucura, lembrar disso até hoje, como dar... Eu tenho a imagem, eu tenho marcado. Exatamente, a gente estava brincando ali, nós duas, e ela gritou comigo, e eu falei, não grita comigo. Isso! E aí ela gritou de novo, três aninhos, aquela idade, né, e aí eu lembro que eu levantei, ela estava sentadinha no chão, eu levantei e falei assim, você não fala assim comigo, e saí, e fui chorar no banheiro. E aí meu marido chegou, e ela de boa, né, nem aí, assim, nunca mais gritou, mas eu, nossa, eu fiquei assim acabada, eu gritei com ela, não deveria, não sei o que, porque ali, eu falei, não, pera lá, tá certo, ela tá aqui em casa, eu tenho que colocar os limites enquanto ela tá aqui em casa. E aí eu me lembro, teve esse episódio, teve um segundo episódio que ela falou assim, vou contar pra minha mãe que você, que você falou alguma coisa pra mim, nem lembro o que que era. Eu falei, então você conta pra mamãe que ela vai ver como você é mentirosa. Não sou não. Aí foi a segunda vez, e depois dali, nunca mais, nunca mais, a gente teve qualquer tipo de, rusga assim nessa relação. Você quer ir lá em casa falar com a minha filha? De repente você consegue. Mas uma coisa que resolve um pouco essa, que eu tô fazendo essa experiência e falo muito com as minhas seguidoras também sobre isso, que é assim, os filhos são da casa. Não importa quem pariu. Com os filhos da casa, se a gente consegue pensar na educação com base na idade, até porque assim, gente, tem né, dez meses, cinco anos, quatorze anos, dezoito anos, tem um na USP e tem um acordando os dois de madrugada, cada um por um motivo, né? Então assim, o que que é obrigação, direito, dever e responsabilidade de quatorze anos? De cinco anos? Então, os filhos são da casa, porque, eu falo muito isso assim, o pai também não pode usar a carta, que tem uma, eles têm uma carta na manga, não sei se o meu marido nunca usou, mas eles têm uma carta na manga que chama, o filho é meu, que é quando chega no limite, o cara fala, o filho é meu, e aí você responde o que? O enteado é meu, e a casa é nossa, então a gente como adulto vai ter que chegar num consenso, nós, pra depois isso ir pras crianças, então... Mas se fala uma dessa pra mim, amor, vou falar assim, ah é, não olho mais, não cuido mais, não faço mais nada, porque o filho é teu, tu se vira, mas assim, não quero saber. Mas sabe que essa história, vocês tiveram um enteado pequenininho, né? Tem uma história de uma seguidora que é muito doida, que é assim, ela chegou no casamento com um filho, né, de quatro anos, sei lá, e o marido com um filho de um ano e pouco. Aí eles estavam brincando com as crianças, gente, isso é real, tá, eu não inventei. Eles estavam brincando com as crianças, o bebê fez cocô, o que uma pessoa faz, se vê um bebê que faz cocô, pega, vai trocar, né? Pegou do chão, tava brincando, pegou do chão, levou no trocador, o pai chegou lá e falou assim, o que você tá fazendo? Eu falo, eu tô trocando fulaninho, porque ele fez cocô. Não, você não é a mãe dele, quem tem que trocar ele sou eu. No começo da relação, né? Tá bom, não é pra eu trocar? Então tá bom. corta, passa um tempo, o cara ficou preso, sei lá eu aonde, no trânsito, e ela com a criança em casa, que a mãe ia buscar, Que fez cocô. Ficou. Que fez cocô. O cara chega uma hora e meia depois, fala, meu Deus, mas esse menino tá cagado? Sim. Mas você não trocou ele? Não. Você falou que eu não posso trocar, então eu não troquei. Então assim, duas medidas, né? Qual é a regra que tá valendo mesmo? Que loucura, deve ser uma administração. Ui. O comecinho, né? Eu acho que ele é mais, recebo também muitos depoimentos, você recebe mais das madrastas, né? Com tanta criança que ficou cagada, entendeu? Aí, ó. Eu só penso na criança, na assadura. Exato. As minhas contas, a criança que ficou ali com prova suja. É sempre no final das contas, né? É sempre a criança. Deveria ser sempre a criança. Tem uma coisa que, não, ao contrário, no final das contas, o que eu tava falando era que a criança que acaba sempre sofrendo com isso. É, não, a gente deveria pensar sempre a criança, né? A prioridade. A prioridade. Tipo, uma coisa que eu, você deve receber muitos depoimentos de madrastas, eu recebo muitos depoimentos de mães e também de mulheres que não desejam ser madrastas e conheceram, né? Um cara com filhos e que começa uma grande competição com aquela criança e me mandam depoimentos do tempo do cara que tem que ser dividido e não sei o quê. E uma coisa que eu acho muito importante falar pra turma que tá assistindo aqui, que sente isso, que sente dividindo o tempo daquele cara ou, né, sente competindo amor, são linhas paralelas. São linhas paralelas. Totalmente. Tu compra também paralelas. Não, e é muito, muito comum e eu digo isso porque eu recebi muitos depoimentos desses, muitos depoimentos. E assim, essa criança tava lá na vida desse cara antes de você. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente pontuar. Então, direto, quando alguém falava assim, nossa, mas tem filho, né? Tipo, quando eu conheci o Guto. se eu falar pra vocês que na minha lista de prioridades ali pra achar um cara diferente da Mari, eu não queria um cara com filhos. Eu queria um cara sem pra se a gente decidisse se a primeira vez dos dois, né? Não tava nos meus sonhos, não tava nos meus planos. Veio. Quando eu conheci ele, a Maia já existia. Ela já ocupava aquele espaço na vida dele. Ela já era parte da história dele muito antes de eu chegar. Então, assim, a gente tem que entender que no momento em que você tá conhecendo aquela pessoa, aquela outra pessoa já existe. É comprar o combo completo, Júlia. Eu sempre falo isso. Eu comprei o combo completo. Entendeu? Qual é o combo que eu tenho hoje? Não dá pra aceitar só um lado. É uma família, né? Inclusive... É a minha família. Inclusive aquele cara... Eu tenho uma amiga aqui que ama o parceiro, tipo, já tá com ele há alguns anos, na verdade, uns três anos, assim. E não aceita enteada. Então, mas aí ela não comprou o combo. Ela comprou só ele. Então, mas aí um favor que essas mulheres fazem... Mas não tá à venda só ele. É, não tá à venda, não tem. Mas é uma coisa de combo. Tem, mas acabou. É, tem, mas acabou. Mas o que eu acho é... Tipo, troca. Mas sabe que tem uma composta... Basta um outro cara sem filho. Porque você entrar nessa competição... Porque você entrar nessa competição... Porque você entrar nessa competição... Mas sabe que o problema... O problema da competição... E fora que se você tá com um cara que tem filho, mas que é um merda com os filhos, ou um merda com a... Exato. Eu espero que eu ia completar e não completei. Porque eu não tenho condição. Exatamente. Um cara que é um pai merda e um ex-marido, ex-namorado merda, ele não tem como ser bom pra você, amor. Acorda logo. É, se esse cara passar o fim de semana dele com as crianças pra sair com você sem as crianças, já desconfia desse cara. Posso fazer só um parênteses aqui? Claro. Que é... A gente tá falando das nossas vivências. Todas nós estamos em relacionamentos hétero. Então, pra quem tá vendo, eu tenho um grupo muito legal, muito bacana de madrastas lésbicas. Elas casaram com a mãe. Essa mãe talvez tenha tido um relacionamento hétero ou não também antes. Então, falar assim, gente, a gente tá falando hétero, não queremos ser heteronormativas. Pra onde que eu... Como é que eu falo pra olhar pra cara da pessoa? Ali. Ali. Assim, ó, a gente não quer... A gente tá falando das nossas vivências, mas não queremos ser ou soar heteronormativas. E tem um monte de madrasta lésbica. E elas falaram assim, cria um grupo, madrasta lésbica. Então, só pra deixar esse parênteses... Eu tenho amigas também nessa situação. Porque tem e são vários desafios. São. E é doido também. Então, só fazer esse parênteses do disclaimer nosso. Mas em relação à competição, a competição é burra. Burra. Sabe o que você faz? Tocam ciúmes. Eu falo muito sobre ciúmes, né? Muito, assim. Ciúmes, a gente pintou ele como uma coisa ruim. Mas o ciúmes, ele não é ruim. Ruim é você brigar por ciúmes. Ruim é você quebrar o telefone da pessoa por ciúmes. O ciúmes é assim, ai, não quero te perder. Ai, vamos. Ai, não me abandona. Ai, tô com medinho. Então, quando você tá se sentindo sem tempo com o marido ou com a esposa, né? Aqui, não é estratégico você entrar em competição. Você pega, a pessoa fala assim, ai, vamos quando der naquela pousadinha lá. Você me analisa e fala tanto isso pra mim. Sabe? Vamos fazer aquele date. Eu não tô conseguindo fazer date à noite quase, né gente? Tenho um ano de dez meses e eu tô apegada nele ainda. Assim, vamos fazer um date no almoço? Eu e meu marido? E aí eu me arrumo, tipo assim, eu vou fazer um date no almoço porque eu tô com saudade, porque tá uma confusão. Então, a competição, além de não fazer nenhum sentido, não te dá o que você quer. que é tempo da pessoa. Porque se você entra em competição, a pessoa com quem você tá se relacionando se fecha. Ela fala, meu, você tá louca, você tá competindo com o meu filho. Provavelmente o que vai gerar ali é conflito. Exato. Em vez de atenção. Ah, então vai lá, vai lá no, vai lá na nuca, fala assim, ai, eu tô com tanta saudade. Pronto. A pessoa que você, a pessoa tá casada com você, ela vai dizer, bora então, né? Ela vai dizer não. E aí, menos briga, menos conflito, enfim. É treta. É muito. A gente tá no programa certo. Vocês já sentiram o ciúminho em algum lugar? Vocês já sentiram? Ciúmes? Nossa, eu sou possessiva, mas assim, eu fui... Mas dele com os seus enteados? Dele com os meus enteados, eu sinto às vezes... Ou dele com a mãe dos... Não, dele com a mãe, não. Zero. Eu também nunca. Mas sei lá, você agora tem os seus filhos, e aí talvez dê mais, sei lá, de atenção diferenciada, algum tipo de ciúme, mas em relação aos enteados, assim. Sabe que eu tenho ciúmes, às vezes, assim, tipo, ai, ele fez um ovo frito pra uma das crianças, uma das crianças, não importa qual, e não fez pra mim, sabe? desse... Tipo, deve ter um trauma aí, não sei, vamos ver. Mas... Mas não, 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 não. Mas eu sinto falta dele e da gente. O Rodrigo tem uma empresa, eu trabalho junto com ele na empresa, eu tô fazendo os somos madrastas, são quatro filhos, uma casa, a gente não se esbarra tanto no dia, é uma loucura. Então, eu sinto falta dele, eu sinto saudade. Mas eu não fico olhando, ai, onde que ele estava, aquele horário que eu queria ele só pra mim? Não. Ah, não, mas o Rodrigo, ele tem uma carteirinha de profissional, assim, ele pediu pra ser pai, com 28 anos, ele quis ser, ele quis ter um, dois, três, quatro, ele gosta, assim, então, por exemplo, hoje de manhã, ele saiu pra levar o Vicente na escola, o Vicente tem 14 anos, ele saiu pra levar o Vicente na escola, com a Flora, e o Martinho no carro, cinco anos e dez meses, ele veste os dois com aqueles pijamas de quentinho, assim, que tá frio, de bichinho, de bichinho, e sai com as girafas e vai levar na escola, eu falo assim, eu não ponho os meus dois filhos no carro sozinha, eu não ponho, eu não saio, eu não dou esse rolê, então não, mas, mas tem uma consciência de que a gente quer estar junto, né, tem que cavar esse espaço, mas eu sou ciumenta com outras coisas, eu sou muito ciumenta. Eu não sou, eu sou muito de boa, eu sempre fui muito de boa, eu também. Como vocês podem ver, ótimo, eu sou super de boa. Eu tenho vários defeitos, mas ciume é uma coisa que passa longe, assim. Também, gente. Você tem, Mari, dos seus enteados em algum momento? Não, eu entendo o que a Mari tá falando, sobre a sentir falta, né, de ter mais tempo, mas eu também entendo que eu tenho as minhas demandas, né, eu tô em turnê com o meu espetáculo, então eu tô viajando três finais de semana por mês, então o que eu entendo é da mesma forma que o Diego tem um tempo que é dedicado a esta missão que ele tem de educar as crianças, ele tem guarda compartilhada, né, então Danilo e Diana ficam com ele metade da semana, eu acho que ao mesmo tempo que eu falo assim, ai, poxa, hoje eu queria tanto, né, que a gente pudesse, mas ele tem as crianças, ele também acaba entendendo que eu tenho o meu trabalho, então a gente se entende nisso, eu penso às vezes assim, cara, talvez se eu tivesse, um cara que nunca tivesse sido casado, que não tivesse filho, talvez o cara me demandasse numa medida que eu mesma não pudesse, não estivesse disposta a atender, né, agora, sobre ciúme, eu queria falar de situações que acontecem, em mim não geraram ciúme, mas eu contei por umas amigas minhas, falaram, imagina se eu ia ouvir esse negócio e ficar tranquila, que há pouco tempo, a mãe das crianças é casada de novo, tem um padrasto que as crianças adoram e tal, e eles de vez em quando falam assim, ah, a gente queria que morasse todo mundo na mesma casa, não sei o que, né, as crianças falam, é, aí teve um dia que a gente estava conversando sobre viagem, ah, vocês lembram que vocês viajaram de avião, não sei o que, ah, mas é que vocês eram muito pequenos, não sei, por que a Mari não foi? Ah, porque nessa época a Mari ainda não, né, papai ainda não, papai ainda namorava a mãe de vocês, ainda era casado com a mãe de vocês, aí eles, na maior inocência do mundo, falaram assim, ah, a gente queria que vocês continuassem, a gente queria que eles continuassem namorando, continuassem casados e tal, e cara, eu não posso levar isso para o pessoal, porque isso não é, isso não é sobre mim, não é sobre eles gostarem menos de mim, é sobre o imaginário deles, né, e assim, isso não quer dizer que eles não gostem de mim, nem que não gostem do padrasto, foi uma coisa, e aí o Diego falou, falou, é, mas a gente não estava feliz, filha, a gente não estava mais feliz e a gente resolveu se separar e agora está todo mundo feliz, o amor que era de namorado virou amor de amigo, aí o Danilo falou assim, e como é que a gente sabe quando é que amor de namorado vira amor de amigo? E como é que você explica essa parte? Gente, está aí um pai que fala a real, isso é isso. Não, e sabe o que é muito doido, porque assim, ao mesmo tempo que eu, com um bebê de nove meses, sofro, né, nesse lugar de uma possibilidade, de uma outra mulher ser referência em algum lugar para o meu filho, é algo que assim, eu tenho amigas e conheço várias pessoas que ficaram numa relação que não eram boas por causa dos filhos, é, nossa, inúmeros, né, tipo, e eu jamais, assim, eu estou com um bebê recém-nascido, assim, tipo, recém-nascido não, né, um bebê, e eu já, não é uma hipótese para mim, assim, essa relação é em qualquer momento, tipo, amanhã, não tiver boa, tipo, beijo, vamos criar esse filho num outro formato e está tudo bem, assim, né, jamais. Porque estamos num outro momento de sociedade, né, claro, claro, sem dúvida. Antes as mulheres ficavam mesmo ali, muitas vezes por causa dos filhos, aquela coisa, não pode separar, divorciar, né, como a Mari tinha falado aqui. Claro. Agora, hoje em dia, vamos combinar que se o relacionamento não é saudável. Mas, cara, mas eu estou falando de hoje em dia, eu estou falando de hoje em dia, eu estou falando de amigas, inclusive, mais novas do que eu. Que não é saudável, né, cara. Eu estou falando de mulheres mais novas, tipo, eu tenho uma amiga minha que, sei lá, dois anos mais nova do que eu, que não está feliz num casamento, mas, cara, não, mas ainda vou esperar a primeira infância passar, porque eu falo, mas não é saudável, não é saudável para ela e também não é saudável para as crianças, porque querendo ou não, aquela criança em algum momento vai presenciar uma discussão mais forte em casa. Ela percebe o clima, é, exatamente. E o quanto isso acaba sendo, desculpa, só para concluir, não precisa voltar, tipo, o quanto isso acaba sendo referência, né, mesmo sem a discussão, né, isso, acho que essa primeira infância... A criança é uma esponja gigantesca desses pais, e que mesmo que não seja em briga, né, porque eu, na minha casa, quando meu pai saiu de casa, eu dei graças a Deus, eu lembro perfeitamente do dia do horário, eu já falei isso aqui, e eu falei, nossa, graças a Deus, ele saiu de casa. Então, assim, é, é, ok, tinha as brigas e os gritos e a violência, mas, assim, mesmo sem isso, né, o quanto essa verdade desse casal passa para os filhos, né. Sem dúvida. O quanto isso não pode ser uma opção, né. Aquela situação de tristeza, aquele clima de que as coisas não estão boas ali dentro, sabe, um clima de que eles não se falam direito, falta o abraço, falta o afeto, aquilo tudo a criança percebe, ela visualiza. Agora, falando aqui na separação, né, em sermos melhores pais, né, seremos melhores para esse pai, para essa criança, separados do que juntos. A madrasta é para sempre? Mesmo se houver separação entre a madrasta e o pai da criança? Eu acho que tudo depende também. Ah, eu vou falar pela minha enteada. Ela tem, a mãe dela teve um namorado durante alguns anos, e depois eles se separaram, depois ela foi embora e tal, mas a minha enteada até hoje mantém um contato próximo com o padrasto, o ex-padrasto, enfim, né, ela mantém. E quando ela morava aqui com a gente, volta e meia, ele falava, ó, vamos tomar um sorvete, vamos no cinema, vamos não sei o que, junta as suas amigas. Eu não tenho dúvida que a Maia na minha vida é para sempre. E o Guto não tem como eu saber, né, a gente não controla. Mas a Maia, eu não tenho nenhuma, até porque hoje eu sou mãe da irmã dela, né. Então, mas talvez se não existisse a Cora, acho que intimamente aqui, abrindo intimidade muito profunda, que nem para o Guto nunca falar, acho que a gente, vivendo aquele amor com ela ali dentro de casa, acho que em algum dia, já devo ter pensado em algum momento, nossa, se algum dia alguma coisa acontece aqui comigo e com o Guto, será que eu perco a convivência com esse serzinho que já me transformou tanto e que eu amo tanto? Você pensa, Mari, nisso? Já pensou? Eu já fui madrasta antes, né, no meu relacionamento anterior, eu fui madrasta de uma adolescente. Ela era adolescente na época, hoje é uma mulher adulta. E a gente tem contato até hoje, não tão próximo, mas a gente se gosta muito e, ironicamente, ela tem contato comigo e não tem com o pai. Porque nem um bom pai ele conseguiu continuar sendo. A época em que eles tiveram maior convívio foi durante o nosso relacionamento, porque eu incentivei muito, mas nem isso ele conseguiu cultivar depois. E eu tenho também um carinho enorme por madrastas minhas, que já não são as minhas, porque meu pai está casado de novo com uma madrasta muito legal, mas eu estou colecionando madrastas. Não, nem então. Vou falar assim que parece que meu pai tem relacionamentos longos, né? Mas eu tenho uma madrasta anterior, que é a tal que eu chamava de boa drasta, porque eu não tinha esse conhecimento do que estava por trás do termo. Eu acho que varia. Eu acho que talvez o contato não seja tão próximo, mas acredito que o carinho, as lembranças, o que foi vivido, eu acho que fica para sempre. Como várias outras relações, amizades que passam na nossa vida, que às vezes rolam bifurcações, cada um vai para um caminho, mas tem um lugarzinho aqui no coração para aquilo tudo que foi compartilhado. As minhas seguidoras começaram a me fazer essa pergunta e eu não sabia responder, né? E aí eu fiz o que eu faço sempre, tipo, conversem entre vocês. E aí eu fiz um grupo de WhatsApp, que chama Existe Ex-Madrasta? E aí várias entraram no grupo e estão compartilhando as suas experiências e trocando. Tem uma que eu acompanho mais, que ela sempre me conta, assim, ela pediu para o pai e para a mãe para continuar tendo esse contato. E aí não só do levar para tomar sorvete, né? Não só do passeio, né? Ela pediu realmente para continuar tendo essa influência e vivendo os momentos do dia a dia, assim, de levar na escola, enfim. E tá, tá bom. Eu acho que tem que ser positivo. Se em algum momento começar a pesar ou virar uma confusão, uma treta, aí eu acho que tem que rever como qualquer relação na vida, né? E essa coisa que a Mari falou do... Eu queria que eles estivessem juntos, né? Eu vou fazer 37 anos. Eu ainda penso isso. Como assim? Dos seus pais? E se os meus pais tivessem ficado juntos? Gente, mas tem todos os desenhos animais. O Guto falou que... Como seria a minha vida se meus pais estivessem juntos? Nossa, a minha teria sido horrorosa. Então, mas é que eu não tive essa experiência traumática. O meu pai e a minha mãe... Mas será que sem esse amor dentro de casa, de cumplicidade nesse lugar deles, não teria sido ruim mesmo? Sem a violência em si? Não, não. Mas não pensando assim. Não pensando assim. Ah, se estivessem chamados para todo ser. Não é sobre a felicidade deles. Ah, mas aí você não seria essa pessoa. Eu falo muito sobre isso. Claro que não. Sua vida seria totalmente, completamente diferente. Sim. Não, eu não... Eu não... Eu trouxe para vocês de presente meu livro. Eu vou fazer jabá aqui. Se você é uma madrasta que está perdida, compra meu livro. Eu não teria escrito porque eu fui influenciada em escrever pelo meu padrasto. Então, sim. Beleza. Mas quando a criança fala isso, né? Eu queria que os meus pais estivessem juntos ou e se eles não tivessem separados. Ela não está dizendo isso literalmente. Ela está dizendo... É que a criança não consegue dizer assim, gente, estou um pouco confusa porque eu não sei com quem viajei, se foi com vocês. Estou perdida. Quando eu me sinto perdida, fico confusa e frustrada. E não sei lidar com a minha frustração. A criança não fala isso. Nenhum adulto também fala. Quando a criança fala isso, ela está dizendo, se... Será que se os meus pais tivessem ficado juntos ou eu queria que eles ficassem juntos, eu ficaria menos confusa de vez em quando ou menos com saudade de vez em quando ou menos triste ou dividida de vez em quando? Eu fui viajar com o meu pai e a minha madrasta e minha irmã faz um mês. Eu não ligo pra minha mãe quando eu estou com eles. Eu falo com a minha mãe todos os dias. Quando eu estou com eles, eu me sinto tipo, puta, eu estou aqui. Uma outra coisa. O meu pai não quis a minha mãe, mas eu quero a minha mãe. A minha mãe não quis o meu pai, mas eu quero o meu pai. Então, é uma divisão dentro da criança. Tem uma amigona nossa que convive muito com a Maia quando está com a gente, me falou e daí depois tinha uma outra amiga que também tem um filho que tem uma madrasta e falou que também reparou isso, que é bem comum as crianças têm essa inteligência de entender qual é a dinâmica do lado paterno e do lado materno. Então, por exemplo, ela convive, vamos supor, se fosse a Tayla, ela convive comigo e com a Tayla aqui. Então, se ela chegasse aqui agora, entrasse no estúdio, eu estou aqui com a Tayla e abraçar, beijar a Tayla, não sei o que, porque faz parte do círculo paterno dela. Se ela encontra a Tayla, sei lá, lá em BH que ela mora e que foi o que aconteceu, ela encontrou essa amiga nossa que é do nosso ciclo num outro contexto, em outro lugar sem a nossa presença. Ela estava num contexto materno. Ela olhou para a minha amiga tipo, e aí, tipo assim, ela nunca atraiu, né? Tipo, é muito louco o entendimento de qual contexto, que a criança sabe, qual contexto aquela pessoa pertence. Essa amiga nossa falou, gente, parecia que ela nunca tinha me visto na vida e também não é sobre essa nossa amiga, né? Parece que eles se sentem inconscientemente, é muito louco isso, É, e tem uma psicanalista que se chama Françoise Doutor, ela começou, ela foi, acho que, não sei, não vou dizer besteira, que se foi a primeira, mas ela tem um livro que eu acho que é o mais importante desse tema, que se chama Quando os Pais Se Separam. Ela relata crianças que quando trocam de casa ou quando trocam esses núcleos, a criança vomita, a criança passa mal, a criança tem sintoma, porque é difícil fazer caber tudo dentro dela, é complexo, então não é sobre essa amiga, é sobre, meu Deus, se eu der oi para a amiga do papai e da Júlia aqui, eu estou traindo a minha mãe, porque eu estou aqui no contexto, no vínculo com essa mãe, então é sobre eles, eu senti isso, eu senti isso, eu senti isso. Eu queria falar uma coisa que vai ser muito legal, que é, esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai conseguir fazer o aniversário das crianças com os dois lados da família juntos, então eles estão mega felizes, porque vai estar a mãe, o padrasto, o pai e a madrasta, e eu acho que vai ser muito, muito, muito legal, porque é um pouco essa realização, que eles falam, a gente queria que morasse todo mundo na mesma casa, não vai ser, mas vai estar todo mundo junto na mesma festa. Isso pode ajudar, é importante também juntar os dois, a gente tenta fazer bastante isso, o aniversário dela sempre, quando a gente vai visitar, e junto, e janta todo mundo, é uma coisa que, inclusive a mãe dela, faz bastante questão, e o Guto também, é importante para ela ter pai e mãe no mesmo ambiente, para ela poder ter esse convívio saudável, eu senti muito esse lance com a minha mãe, com a minha madrasta, eu sentia muito, eu só tive, depois que meu pai saiu de casa, eu tinha uns sete anos, eu só fui visitar duas vezes, depois não fui mais, e só eu que ia, ele também não vinha, então, e eu sentia muito eu traindo a minha mãe, por mais que eu não, não tivesse relação, a gente não tinha uma relação, eu e ela, era só, meu pai saia para trabalhar de dia, ela alimentava as crianças, fazia comida para as crianças, mas não tinha relação, não tinha troca de carinho, não tinha nada, por parte dela sim, e por minha também, eu não buscava, eu não queria, era um lugar que eu sentia essa traição com a minha mãe, mas também em um outro contexto, porque foi traição com a minha mãe, não foi que eles estavam separados, e ele foi ter outra família, ele traiu mesmo, ficou tendo uma outra família durante um tempo, mesmo casado, e depois resolveu sair. Ai adultos, porque não são adultos. É, e meu pai é muito louco, você falando que seu pai tinha algumas namoradas e apresentava, melhor não falar, deixa pra lá, deixa pra lá, não precisa. Meninas, desculpa interromper, mas infelizmente, eu preciso sair, adoraria ficar horas conversando com vocês, mas já estou no meu limite de horário aqui, queria agradecer o convite, agradecer por essa troca tão valiosa, eu espero que ajude bastante gente a lidar melhor com essa posição, né, que é tão desafiadora, mas tão real, tão presente, tão importante, né, então, um beijo pra vocês. com certeza, muito obrigada, muito obrigada, e no final da conversa eu vejo depois, quando for lá. Tá bom, um beijo, obrigada. bom, vai voltando aqui, uma coisa que acho que a gente, a gente passou uma mensagem pra essa madrasta que chega e não sabe como lidar, né, ou que quer competir, ou que sente ciúmes, mas e a mãe que vai receber essa madrasta, né, o que a gente poderia dizer pra, porque também recebo vários depoimentos, inclusive de madrastas, que desejam ter uma boa relação e que não sentem abertura, né, você mesmo falou que sentiu, a Glorinha falou que sentiu falta de ter uma conversa, né, de ter um dia, a gente, sem sombra de dúvida, eu arrisco dizer aqui, baseada nos meus próprios estudos, baseada na minha mochilinha, que deve ser muito mais difícil pra mãe do que pra madrasta esse primeiro, porque é uma pessoa saindo de uma relação, outra começando uma relação, né, quer dizer, depende também de quanto tempo, tô falando besteira, mas assim, o que você diria pra, pra, pra essa mãe, pra essa mãe, que vai receber essa madrasta no lugar de madrasta e mãe? Eu acho que tem o que dizer pra, primeiro tem o que dizer pra essa madrasta e esse pai, no caso, né, ou mãe, mas enfim, tem uma coisa que é assim, o que precisa de limite, tem que dar limite, e aí tem uma coisa que eu falo várias vezes, agora o pessoal começou a entender um pouco melhor, que é assim, se você tá com um problema de alimentação, você vai numa profissional que chama nutricionista, se você tá com um problema na sua fala, você vai numa profissional que chama fonaudióloga, se você tá com um problema numa relação pós-divórcio, você pode ir numa profissional que chama advogada, e a advogada não é igual judicializar, existem várias advogadas de família que são mediadoras, e que estão trabalhando com as famílias justamente pra encontrar um lugar saudável de convivência, tá, então eu penso assim, eu tô com dor no joelho, ah, eu não vou no médico porque senão eu vou ter que operar, não, nem sempre quando você vai ao médico você faz uma cirurgia, então a gente precisa também desmistificar o papel dessa advogada, mediadora, especialista, em fazer essa negociação entre os lados, e às vezes, quando tá faltando limite, diz assim, você não pode falar esse tipo de coisa porque isso é alienação parental, às vezes uma conversa mediada por uma profissional ajuda muito, e não precisa processar, não precisa nada disso, então esse é um, não tentei, escrevi um e-mail bem redigido, dizendo que tem algumas coisas que estão passando do limite, que a mãe tá falando pra essa criança que não pode, putz, não deu resultado, não deu resultado, conversa com uma advogada, não significa processar, a gente acha que advogado é pra processar, né, ou que vai custar uma fortuna, então esse é um ponto pra esse núcleo, e pra mãe, a ideia de rivalizar, ou a ideia de que cabe uma só, ela é muito pobre, é uma escassez de pensamento, achar que só cabe uma pessoa, que não faz sentido, né, e aí, se você tem uma pessoa bacana, legal, cuidando do seu filho lá, não tem o que você fale, a criança tá lá, ela sabe, ela sente, não importa o quanto você fale, 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 se eu falar mal da madrasta, só vai causar desconforto no seu filho, não vai mudar a relação lá, bom, essa pessoa, qualquer pessoa, só vai fazer ser mais difícil pra ele, é mais difícil pro filho, porque ele se sente assim, ele recebendo amor e cuidado, e a mãe, falando que não, no começo da nossa conversa, quando eu tava falando que fui, acionei duas amigas mães pra tentar entender e ver se fazia sentido, sugerir de jantar com a mãe da Maia pra que ela me conhecesse tudo, as duas, minhas duas amigas falaram, nossa, meu sonho, era que o pai do meu filho tivesse te encontrado, e que essa sugestão acontecesse dentro de casa, porque pra mim, o que seria importante naquele momento, era a qualidade daquela relação, a intenção daquela mulher chegando e tudo mais, mas nem sempre é assim, né? E essa madrasta tem que parar de ouvir a história através do pai, eu lembro uma vez, bem no início, assim, o meu marido falava algumas coisas da mãe, e aí um dia eu olhei pra ele e falei assim, nossa, o Augusto e o Vicente são incríveis, né? Ele falou, são, eles são maravilhosos, são, eu falei, nossa, olha que loucura, eles passam metade do tempo da vida deles com a mãe, eles não são metade legais, eles são legais, né? Então, acho que não faz sentido o que você tá trazendo, é a narrativa que vem de você, né? E essa, uma coisa que eu fiz uma campanha de dia das mães, que eu falei pras madrastas, desejem feliz dia das mães. Ai, mas eu não concordo com a maternidade dela. Deseja feliz dia das mães. Você tem um colega de trabalho que é um mala, né? O cara, sei lá, roubou seu relatório, fez uma cagada com você. Você não fala pra ele assim, eu não vou dar feliz aniversário, porque eu não concordo com o jeito que ele trabalha. Não, você dá feliz aniversário, tá tudo bem. Desejar feliz dia das mães é dizer, eu reconheço o seu lugar, você existe, você existe no seu lugar, eu existo no meu. E desejar feliz dia das mães, às vezes, pode ser o primeiro passo. E teve muitas histórias de madrastas que falaram assim, meu, aquele feliz dia das mães e aquelas flores que eu mandei mudou tudo. Porque essa mãe, na história, ela chegou primeiro, né? E isso não faz ninguém ser mais importante. Ela inclusive chegou antes da criança. Ela chegou antes, né? Então, assim, se você tá numa festa, você chegou depois, você cumprimenta as pessoas que estão lá. Então, você na linha do tempo dessa família, você chegou depois. Então, você, se você conseguir dar o primeiro passo, ter a consciência de dar o primeiro passo, né? A gente fala assim, quem tá enxergando com mais consciência uma situação, tem a obrigação de dar o primeiro passo. Então, quando você vai lá e fala feliz dia das mães, você não tá dizendo que você concorda com quanto tempo ela amamentou. Ou que você discorda que tem que levar ou buscar na escola e não mandar. Você só reconhece a posição dela como mãe. Você tá dizendo, você é mãe, você tem o seu lugar e eu tenho o meu. e isso pode começar, pode ser um começo, né? Às vezes, alguém tem que começar, né? E às vezes, é aos pouquinhos também. Madrastas, o nosso lugar na família importa e muito. Vocês não estão sozinhas. E é nosso papel ressignificar essa palavra e a gente tá aqui hoje fazendo essa proposta. Rivalidade feminina é coisa do passado. Hoje em dia, vamos juntas criar esses seres humanos maravilhosos. o bagulho é mil e uma tretas e a gente tem a que se unir. E você que acompanha o Mil e Uma Tretas, segue a gente em todas as plataformas, hein? Curte, compartilha, manda um recado e um beijo. Tchau. Muito obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada mesmo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto